Foi o K.K que produziu essa, pai? Vamos dar uma caneta de ouro pra ele Hoje, 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 hoje eu vou cantar só pra você Hoje eu que te faço gostar Se tocar em musica, vou tocar Ninguém fica parado, maloqueiro, jogo o dedo e aspira Joga o rabo, maloqueiro, joga o dedo e aspira Joga o rabo, maloqueiro, joga o dedo e aspira Joga o rabo, maloqueiro, joga o dedo e aspira Joga o rabo, maloqueiro, joga o dedo e aspira Joga o rabo, maloqueiro, joga o dedo e aspira Joga o rabo, maloqueiro, joga o dedo e aspira Chaco rabo x3 Chaco rabo x3 Hans! Foi você colocando capuzinho essa? Dá uma caneta de ouro... Hoje eu vou cantar só pra você Hoje eu que te faço gostar Se tocar em musica eu vou tocar Ninguém fica parado O baloqueiro joga o dedo e aspira Joga o rabo, o baloqueiro joga o dedo e aspira Joga o rabo, o baloqueiro joga o dedo e aspira Joga o rabo, o baloqueiro joga o dedo e aspira Joga o rabo, o baloqueiro joga o dedo e aspira Joga o rabo, o baloqueiro joga o dedo e aspira Joga o rabo, o baloqueiro joga o dedo e aspira Foi Capão Tocar que produziu essa, pai? Então dá uma caneta de ouro pra ele.